Galera, hoje eu tô aqui, né, com o amigo Hurtin, pra poder jogar Minecraft, mano. E como vocês sabem, toda vez que ele tá aqui, muda alguma coisa aqui no joguinho. Então, Roteira, o que que vai mudar aqui hoje? Eita, Guizão, aí você me jogou no mapa da neve, perto de uma vila, com um gode de ferro. Sabe o que isso quer dizer? O quê? Diz aí pra mim. Quer dizer que eu não sei, eu não faço ideia. Mas, mano, eu te garanto que esse vídeo aqui vai ser bem da hora de gravar. Porque, Roteira, a cada um minuto, a gente vai poder entrar no modo criativo. Exatamente isso, mano. Uh, que da hora, velho. Mano, eu vou poder pegar tudo, mano. Exatamente isso. Então, velho, eu vou ativar aqui, ó. Apareceu um contador pra tu também? Apareceu, tá lá, contando logo ali em cima, ó. 55. Lá em cima, mano. Então, quando bater lá, o tempo acabar, a gente vai poder entrar no modo criativo e vai poder pegar o que a gente quiser. E, galera, chega de pegar madeira cheia de minerar. É só esperar um minuto e bora pegar tudo, mano. Caraca, Guizão, o que que você vai pegar primeiro, hein, velho? Bom, eu não sei, ainda tô pensando. Só que o pior, cara, eu não sei. Quanto tempo a gente fica no criativo? Será que é um minuto ou será que são alguns segundos só? Olha, se for um minuto, dá pra pegar muita coisa, hein? Pô, dá pra zerar o Minecraft. Dá mesmo. Dá pra zerar o Minecraft em um minuto, mano. Hortão, bora esperar aí, ó. Falta bem pouquinho e daqui a pouco vai trocar. E, galera, enquanto tá tocando o tempo aí, né? Mano, se você já curtiu a ideia desse vídeo, já deixa o like pra gente saber. Também se inscreve aqui no canal. E, mano, passa lá na calma do Hortão e comenta isso aqui, que é hashtag VimPeloGui. Ajuda o menino a bater 15 mil inscritos lá no canal dele, hein? Hortão, falta bem pouquinho, mano. Falta menos de 6 segundos aqui agora. Ó, vamos lá. 4, 3, 2, 1 e... E beleza, tá no Criativo. Ah, 3 segundos. Ah, não. Nossa, é muito bom. Eu não peguei nada, mano. Caraca, que eu fiquei desesperado, mano. Eu não peguei nada. Eu não sei porquê, mano. Eu abri o chat e comecei a desistir. Eu não peguei nada, velho. O que é isso, mano? O que? Eu abri, assim, o Criativo, só que eu ia pegar a madeira. Eu ia pegar um pack de madeira, só que não tem o bem. Mano, a gente tem que ficar preparado aqui agora. O pior, cara, que, tipo, no Survival, não tem como abrir o inventário do Criativo. Então, você fica perdido, mano. O cara já poderia deixar, sei lá, o mouse preparado pra clicar alguma coisa. Eita, a gente tem que decorar as coisas. Onde que tá as coisinhas? Onde tá o diamante? Mano, isso aqui vai ser difícil. Só que eu acho importante, Hortão, pegar comida, mano. Eu vou tentar pegar alguma comida de começo. Vai ser difícil? Vai ser. Galera, é só 3 segundos, cara. Eu fiquei desesperado, sério. Eu pensava, cara, que ia ser 1 minutinho no Criativo, só que é 3 segundos, mano. Isso aqui é muito rápido. Então, falta pouco, hein, mano. 8 segundos. Já se prepara aí, hein. Se prepara aí que vai começar o negócio. Eita, agora vai, Guizão. 3, 2, 1. Vai, 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 rápido, rápido. Vai, pega, pega, pega. Peguei, peguei. Ah, não peguei, não. Ah, não consegui. Mano, eu ia botar na Hotbar e eu acabei jogando de volta lá, meu. Eu deletei o item, mano. Pô, o que que tu pegou aí pra nós? E, Gui, você não vai gostar muito, não. Eita, olha aqui, Guizão. O que que será? Será que é o que eu tô pensando? Ixi, mano. Mano, tanta coisa. Tem espada de nederita, diamante. O cara pegou a de ouro, velho. Por quê? Então, Gui, aqui tava um tempo muito curto. Aí eu peguei a de ouro na hora que eu fui pegar de nederita e eu joguei fora. Mano, eu vou nem dizer o que eu ia pegar. Queria ser uma coisa bem... Tipo, mano, pensa no item mais roubado do jogo. É isso que eu ia pegar. Eita, Guizão. Já tô até imaginando, hein. Será que sabe mesmo? E por que tá pegando madeira, cara? Vai ter acesso criativo daqui a pouco. Ah, não sei, não. Ou eu pego madeira... Eu quero pegar o diamante. Eu tô ganancioso, Guizão. Eu quero pegar o diamante, mas eu não consigo. O pior, cara, que o meu item... Eu tenho que parar pra digitar. Pera aí, Hortão. Foca aí, mano. O tempo vai bater de novo. Cara, eu tenho que digitar muito rápido, galera. Eu vou conseguir dessa vez. Vai rápido, rápido, rápido. Peguei, peguei. Aí, peguei. Aí, peguei. O que que você pegou, Guizão? Mano, eu peguei um pack de maçã dourada, Hortão. E o... O que que já tem que pegar pra pegar a minha jaqueira, velho? Mano, toma aí. Então, vai pra tu também, ó. Tu vai... Que a hora, velho. Mano, eu fui muito rápido pegar isso aqui, mano. Que negócio difícil. Agora que eu peguei coisa boa, mano. Não sei se você viu, ó. Peguei uma espada de... Ô, louco, mano. E também consegui pegar uma calça de diamante. Que isso, velho? Pegou muito rápido esse negócio. É porque eu tô parando pra digitar. Aí demora um pouquinho. Ó, eu tô com a espada, tá com a calçola aí também. E agora, mano, tem que pegar mais coisa. Eu tô pensando em pegar o... Eu só quero pegar coisa roubada aqui, Hortão. Eu acho que tu não sabe o que é o que eu tô falando aqui agora. Ixi, eu não faço ideia. Você já pegou a massa dourada aqui que eu não fazia ideia. Gui, eu vou pegar os itens normais e você pega esses itens mais roubados aí, hein. Beleza, mano. Agora eu vou pegar o item aqui, velho. Que sério, vai deixar um pouquinho sem graça. Mas vai ser da hora. Ó, falta bem pouco. O pior que eu tenho que digitar, mano. Isso aqui é a pior parte, ó. Vamos lá. Põe, rápido, 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 rápido. Foi, 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 foi. Ah, não, falhei. Ah, não, falhei, mano. Não consegui, velho. Ah, mano. Eu ia escrever aqui o negócio, mano. Só que eu escrevi em português e o jogo tá em inglês. Ou sei lá, eu escrevi só que eu escrevi errado aqui o negócio. É que a três segundos é muito rápido. Olha o que eu peguei. Olha isso. Velho, eu ia pegar elitra, mano. Eu não consegui, Hortim. Caraca, Guizão. Eu vou tentar pegar um negócio muito top também, Guizão. Eu vou ver se eu consigo. Eu não vou nem falar, né? Porque vai que dá errado aqui. Mano, a pior parte, cara, pelo menos na minha, é que eu fico apreensivo. Eu quero digitar rápido o negócio. Eu acabo embolando as letras aqui, as palavras e pego nada, mano. Pô, deveria ser cinco segundos aqui o negócio. O três é muito pouco, velho. Eu quero ficar nervoso. Você não sabe o que fazer. Hortim, mas falta pouco, mano. Falta aqui, ó. Quinto segundinho pra poder pegar de novo as coisas, hein? Eita, enquanto isso, vamos pegar uma madeirinha aqui de boa. Vamos pegar uma madeirinha aqui, né? E beleza, Hortim, falta bem pouquinho. E dessa vez eu garanto, hein? Vou pegar um elitra aqui pra nós. Eita, vai, Guizão. Ó, tem que pegar duas, hein? Ó, duas eu não garanto não, mas uma eu garanto. Vai. Rápido. Ah, mano. Ah, nem um. Hortim, olha o que eu escrevi, mano. Eu escrevi isso aqui, ó. Dá uma olhada. Até manda no chat. Eu fiquei nervoso, mano. Eu bati o dedo ali no igual, não sei como. Galera, isso aqui é mais difícil. Agora eu vou pegar qualquer coisa. Eu fiquei bravo, mano. Agora eu pego qualquer coisa, é real? Que isso, velho? Olha aí, Guizão. Ô, Guizão, pior que eu não consegui pegar nada, velho. Agora que eu queria mostrar alguma coisa interessante, mas eu tô como de sempre aqui, ó. Ó, se tivesse o isqueiro, pelo menos, pra ligar esse TNT aqui, hein? É pior que é mesmo. Nem isso, velho. Ó, galera, isso aqui é mais difícil do que parece. Eu pensei, cara, que ia ser facinho. Só que o negócio é difícil, hein? É, o tempo aí é curto, mas é muito curto, velho. Três segundos e traz um desespero, Guizão, mano. Só quem tá jogando entende, viu? Ah, mano, é muito desesperador, hein, Hortão? Vou falar em desespero. Vai começar daqui a pouco, hein? Dez segundinho, cara. Eita, já vou ficar aqui do lado da vermelhinha aqui. Já vou comer a maçãzinha pra me preparar, hein? Se eu ficar com o inventário aberto, já muda pro criativo ou não? Ixi, eu não sei. Ó, tô com a aberta. Muda, muda, muda. Rápido. Ah, não. Ah, não, cara. Peguei, mano, acho que foi quatro vezes... Hortão, eu não aceito, mano. Eu vou até cortar o vídeo aqui e quando faltar bem pouquinho, a gente volta. Eu não aceito. Eu tenho que pegar uma elytra, mano. Eita, vai lá, Guizão. Velho, eu tô ficando bolado. Galera, como dá pra ver, falta bem pouquinho. E dessa vez, mano, eu vou roubar, não aguento não. Tá aqui, ó, no Ctrl V já pra não digitar, Hortão. Agora vai, mano. Agora vai, Guizão. Pode deixar o inventário aberto também. O inventário já tá aberto, Hortão. Deixa tudo bem, hein? Beleza, ó, peguei uma, peguei duas, peguei três. Peguei três. Caraca, Guizão. Peguei isso, mano. Mano, isso aqui deu muito certo. Tô aqui, ó. Tô uma pra... Vou ficar... Vou equipar uma em mim aqui também. Olha só, tá a delytra aqui agora, mano. Boa, Guizão. E, Gui, eu peguei o item mais importante de todos, Gui. Qual? Que é esse daqui, ó. Você vai ver. Tá preparado? Nossa, lá vem, lá vem besteira, mano. Já tô vendo. Esse daqui, Guizão. Ah, não. Mano, quem é que come isso aqui no jogo, Hortão? Ninguém come isso aqui no Minecraft, velho. Agora vai comer, Guizão. Pega um pouquinho aí, vai. Não, mas você tá doido, Hortão? Ó, e outra coisa que eu fiz, cara, que eu recomendo que tu faça, é já deixar o nome no Ctrl V. Eu deixei aqui, ó. Agora é isso, mano. Porque eu quero sair voando aqui do mapa. Ih, tá esse daí também, hein? Pega bastante pra gente, Guizão. Esse aqui, mano, eu consigo pegar mais de cinco packs. Não, vou prometer nada, não. Mas eu acho que dá pra pegar o quanto é isso. Falou, tá falado. Ah, eu falei demais, né? Não, a gente vai conseguir fazer alguma coisa, ó. Falta sete, cinco de um aqui, cara. Vamos ver, ó, quatro, três, deixa o inventário aberto, esquece não. Vamos lá, foi. Beleza, peguei um pack, peguei dois, peguei... Ah, peguei dois packs, tá valendo. Não, tá bom, tá bom, Guizão. Mentira, mano. Esse aqui não voa, não? Peraí. Ah, voa, voa sim. Que dá, olha, velho. Nossa, mano, pior é a minha esquina aqui voando, velho. Com esse bocão aqui aberto e os dentes de fora. Você tá muito feio. Boa, não, mas tô... Foi aquela bigorna que deu na minha cabeça naquele vídeo lá, mano. Fiquei desse jeito. É, aquelas bigorna não te fez bem, não, hein? Mas, mano, que doura que esse modo, velho. Pina que realmente, tipo, é muito devagar. E, Hortão, se tivesse, mano, como jogar assim no Minecraft Survival desse jeito, o que que tu pegaria, velho? Tipo, um mapa pra zerar. Eita, pra zerar logo, Guizão. Eu acho que eu já pegaria uns itens de nederita pra ficar boladinho, hein? O problema, né, é conseguir pegar a cada três segundos. Galera, é sério. Isso aqui é muito difícil, mano. Se não usar o control, você fica nervoso e acaba errando, cara. E vai ter outra chance aqui agora, hein? E pior que nem sei o que que eu posso pegar aqui agora. Hortão, eu vou tentar ir na, sei lá, botinha nederita, mano. Deixa eu ver se vai. Eita, vai lá, Guizão. Eita, foi, 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 foi. Pega, 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 pega. Nossa, mano, eu consegui pegar quase a armadura inteira, Hortão. Só faltou a bota, velho. Caraca, você tá rápido, hein? Ah, mano, eu peguei o peitoral, só faltou de eletra, mano. Eu devia ter pegado a bota no lugar do peitoral. Ah, eu porrei aqui agora, mano. Então, pessoal, esse aqui, né, é o Minecraft. Mas a cada minuto, você pode entrar no criativo. Olha pra minha cara, mano, que eu me acontro. Meu amigo, só tá um zoninho ali. Não, pior, é melhor assim ou melhor com capacete, mano? Diz aí pra mim. Eita, ô, Gui, bota esse capacete aí. Pelo amor de Deus, eu não aguento ver isso daí, não. Assim é melhor. Que isso, mano? Então, pessoal, se vocês aí, né, já curtiram esse vídeo, já deixa o like pra gente saber, também se inscreve aqui no canal. E, mano, passa lá no canal do Hortão e comenta isso aqui. Que, no caso, é hashtag VimPeloGui, beleza? Ajuda o menino a pegar 15 mil inscritos aqui no YouTube, né, Hortão? Falta bem pouquinho. Isso aí, gente, quero ver todo mundo lá que tá saindo os conteúdos muito daora lá no meu canal, hein? Pô, e daqui a pouco tem vídeo com o Guiz online, sabendo que eu vou participar. Eita, você vai participar de vários vídeos, não é só um não, hein? É isso aí, então, mano. Então, é isso, pessoal. A gente vai ficando por aqui. Até o próximo vídeo. Fui! Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí Legenda Adriana Zanotto